Eu tô parlamentar falando aqui, né, nessa reunião, eu quero manifestar a minha indignação e a minha revolta ao cerceamento da palavra e ao ataque à nossa democracia que vem pelas mãos, nada mais, nada menos, do Supremo Tribunal Federal, né, pelas mãos do ministro Dino aqui, cerceando parlamentares e falas de parlamentares na tribuna desta casa. Então, eu sei que outros parlamentares já foram cerceados, né, e não é só o deputado Marcel. Então, que a gente possa, pelo menos, respeitar a democracia. Um apelo que eu faço pra essa casa, independente de lado direito, esquerdo, centro, independentemente de polarização, essa casa tem que defender a democracia. E o que o STF tá fazendo, investigando parlamentares por falas na tribuna, é um afronto à democracia de uma maneira muito desrespeitosa e vergonhosa. Então, fica aqui o meu protesto.